Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Zuleika vai descobrir o plano de Tenório, Solano e Renato e vai fazer algo extraordinário. Zuleika vai desmascarar o próprio marido. Ela vai revelar toda a farsa para o Zé Leôncio e deixará Tenório em uma situação extremamente complicada. Zé Leôncio não deixará barato e vai castigar cada um desses vilões. Tudo poderá acontecer quando Zéfa procurar Zuleika. Após José Leôncio não acreditar nas coisas que disse, a moça vai atrás da esposa de Tenório para pedir ajuda e abre o jogo. Zuleika escuta tudo e entra em choque. Com os olhos arregalados, a mãe de Marcelo questiona. O que foi, Zéfa? O que você está me dizendo? Que o Solano não é um peão e foi contratado para dar cabo do José Leôncio? Zéfa responde. É isso mesmo que a senhora ouviu, dona Zuleika. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Eu sei que não deve ser fácil de acreditar. Zuleika interrompe e diz. Nisso você tem razão, Zéfa. Não é nem um pouco fácil de acreditar em uma coisa dessas. O Tenório e o Renato jamais seriam capazes de fazer uma coisa dessas. Eu conheço meu filho e conheço meu marido. Zéfa fala. Com todo respeito, dona Zuleika. Mas eu acho que a senhora não conhece. Além do mais, eu tenho certeza de que tem dedo do Solano nessa história que aconteceu com o seu outro filho. Quando escuta aquelas palavras, Zuleika fica com uma pulga atrás da orelha. Sozinha, a mulher começa a andar de um lado para o outro, enquanto questiona consigo mesma. Será, meu Deus do céu? Será que a Zéfa está certa? Tudo bem que eu conheço ela há pouco tempo, mas ela não tem cara de que iria mentir. Ainda preocupada, Zuleika começa a levantar várias hipóteses em sua cabeça e diz a si mesma. Não, Zuleika. Seu marido não seria capaz de contratar um... Não, Zuleika. Ainda colocaram um homem assim dentro de casa, com meus filhos. Quer saber de uma coisa? Só tem um jeito de descobrir se a Zéfa está falando a verdade ou não. O Tenório e o Renato vivem de conversinha e segredos no galpão dos funcionários. Eu preciso descobrir o que esses dois conversam. Eu não vou ter paz, enquanto eu não tirar essa história limpo. Completamente desconfiada, após ter escutado as coisas de Zéfa, Zuleika arma um plano genial, pega um celular e coloca para gravar em um local escondido no galpão dos funcionários. Quando confere que a câmera está ligada, Zuleika diz a si mesma. Pronto, agora é só esperar para descobrir o que esses dois tanto conversam. O dia inteiro se passa e a todo momento Zuleika continua apreensiva. Quando a noite chega e todos se deitam para dormir, Tenório e Renato vão até o galpão dos funcionários, conversar sobre o plano. De repente, Solano aparece e Renato comenta Essa ideia de fingir que o Solano foi demitido foi a melhor jogada que nós fizemos até agora. Solano diz Foi o único jeito de consertar a besteira que você fez, Renato. Você deixou a Zéfa escutar tudo. Nervoso, Renato começa a discutir com Solano. Tenório os interrompe e manda Vamos parar com essa discussão agora mesmo. Não tem mais como voltar atrás. Temos que pensar no nosso plano. Ainda nervoso, Renato questiona Mas o que a gente faz agora? Todo mundo na fazenda do José Leôncio deve estar com os olhos abertos para cima do Senhor, meu pai. Tenório responde O plano continua o mesmo. A Zéfa saiu como mentirosa da história. Você fez muito bem, Renato. Quando inventou que ela disse aquelas coisas sobre o José Leôncio? Solano pergunta Então a ordem continua a mesma? Eu começo pelo José Leôncio? Tenório diz Sim, primeiro o José Leôncio. Vamos deixar os filhos dele fracos. Depois a Bruaca. Por último, o Alcides. E aí vai ficar muito fácil de eu conseguir aquelas terras só pra mim. Solano, Renato e Tenório continuam conversando sobre o plano, sem perceberem que estão sendo gravados por Zuleika. Ao final da conversa, Solano diz Agora eu vou voltar pra Tapera. Eu vou continuar escondido por lá até chegar a hora de dar o bote. Bom que todo mundo continua achando que o Senhor me demitiu, patrão. Os três pilantras se despedem e saem do galpão. No outro dia pela manhã, Zuleika pula cedo da cama e vai pegar o celular no galpão dos funcionários. A mulher confere que não tem ninguém por perto. Começa a assistir a gravação e descobre que Zefa estava falando a verdade. Em choque com tudo que escuta, Zuleika entra em desespero e fala enquanto chora. Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Tudo menos isso. Meu Deus, como foi que eu deixei as coisas chegarem nesse ponto? O Tenório está realmente querendo dar cabo deles. Ele está se fingindo de santo esse tempo todo, só pra ninguém desconfiar dele. E o Renato, meu Deus do céu, eu não posso acreditar que o meu filho virou um monstro desse. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ir atrás da Zefa. Preciso pedir desculpas por não ter acreditado nas coisas que ela me disse. Ainda desesperada, Zuleika seca as lágrimas de seu rosto e sai correndo o mais rápido que pode pra fazer o que falou. A mulher encontra Zefa e, surpresa com a presença dela, Zefa questiona. Dona Zuleika, o que a senhora quer comigo? Olha, se você veio me chamar de mentirosa, saiba que eu não vou dar ouvidos pra senhora. Zuleika interrompe e fala. Não, Zefa, não é nada disso. Eu não vim te chamar de mentirosa. Eu acredito em você. Zefa arregala os olhos e questiona. É sério mesmo? A senhora acredita em mim? Zuleika responde. Não só acredito, como tenho provas. Zuleika coloca a gravação pra Zefa assistir. A empregada vê todo o vídeo e, também em choque, diz. Então é isso. Eles estão querendo dar cabo do seu Zé Leôncio pra se vingar e ficar com as terras dele. Nós precisa fazer alguma coisa, dona Zuleika. Zuleika pede. Não me chama mais de dona Zefa. Até agora eu não estou acreditando que eles são capazes disso. Sem perder tempo, Zefa pede. Vamos até a fazenda do seu José Leôncio agora mesmo. Mostrar essa gravação. Zuleika engole seco e fala. Eu não queria ir contra o Tenório. Mas eu não posso concordar com isso. Vamos. Vamos até lá. Rapidamente, Zuleika e Zefa correm até a fazenda de José Leôncio. E quando chegam, pedem para conversar com ele. Já nervoso com toda a história, o rei do gado não dá ouvidos e fala. Eu não quero escutar mais nada sobre isso. Tudo que nós tinha pra conversar já foi conversado. Zefa o interrompe e fala. Mas agora não sou eu que o senhor vai escutar. E sim a dona Zuleika. Filó pede. Zé, escuta elas. Zuleika diz. A Zefa estava falando a verdade esse tempo todo, seu José Leôncio. E eu tenho provas disso. Zé Leôncio se interessa pelo assunto e avisa. Então eu quero ver essas provas. Cadê? Zuleika pega o celular e pergunta. Tem algum computador aqui que a gente possa usar? Eu mostro pra todo mundo. Rapidamente, José Leôncio chama Joventino. E eles colocam a gravação no computador. Todos começam a assistir. E furioso com as coisas que escuta, Tadeu fala. Tá vendo, meu pai? O senhor tá vendo que eles tão querendo dar cabo do senhor. Zefa comenta. Eu posso ser qualquer coisa nessa vida, seu José Leôncio. Mas mentirosa, eu não sou. Ainda pasmo, Zé Leôncio encara Zefa e fala. Eu não sei nem o que lhe dizer, Zefa. Eu tô quase pedindo perdão de joelhos pro Cê. Por favor, me perdoa por não ter acreditado nas coisas que o Cê me disse. Eu nunca mais vou duvidar de nada que o Cê me falar. Eu lhe garanto isso. Zefa perdoa José Leôncio. E com ódio nos olhos, Tadeu questiona. Zuleikos interrompe e pede. Não, isso não. Chamem a polícia ou qualquer coisa. Mas não acabem com a vida do Tenório. José Leôncio pensa um pouco e responde. Eu já sei muito bem o que eu vou fazer com o Tenório. Vamos lá agora mesmo. Eu, mais o Juventino, o Zé Lucas e o Tadeu. Eu quero os meus filhos junto comigo nisso. Sem perder tempo, José Lucas, Tadeu, José Leôncio e Juventino vão até a fazenda ao lado. Assim que eles chegam, Tenório os recebe e com um jeito cínico pergunta. Ao que devo a honra da visita do amigo José Leôncio aqui? Zé Leôncio responde. Nós já estamos sabendo de tudo, Tenório. De tudo mesmo. E acho melhor você tirar esse sorrisinho do seu rosto. Porque agora nós vai ter uma conversa de homem pra homem. Renato aparece, encara os vizinhos e questiona. Essa conversa outra vez. Vocês não cansam, não? A gente já provou que tudo isso não passou de uma mentira da Zefa. Aquela doida é mentirosa. Nesse momento, Tadeu não consegue segurar a sua raiva. E avança em Renato enquanto grita. Ou se lave a sua boca quando for falar da Zefa, seu imundo. Se tem uma pessoa que tá mentindo nessa história toda, eu lhe garanto que não é a Zefa. Renato diz. Tadeu, não é culpa minha que você se envolveu com uma doida. Tadeu avança em cima dele outra vez. Tenório os interrompe e diz. Olha, eu tenho muita coisa pra fazer. Não posso ficar perdendo tempo. Então falem logo o que vocês querem aqui. José Leôncio começa a tirar o cinto de sua calça. E responde. Eu vou fazer com você o que eu devia ter feito há muito tempo, Tenório. Jove responde. Dessa vez, nós temos provas de que a Zefa estava falando a verdade. Jove pega a gravação e mostra a conversa entre Solano, Tenório e Renato. Nesse momento, o vilão percebe que não tem pra onde fugir. Renato tenta sair correndo, mas Tadeu grita. Você não vai a lugar nenhum, seu mardito! Com todo o ódio do mundo, o filho de Filó desce uma surra em Renato. Enquanto José Leôncio castiga Tenório com o cinto. Apavorado de tanto medo, Tenório começa a implorar o perdão dele. Enquanto faz xixi nas calças. Na tapera, Solano continua escondido. Quando, de repente, Juma Marruá aparece. A menina onça não segura sua reiva quando fica cara a cara com o vilão. Se transforma no animal selvagem. E o devora inteiro. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.